Um homem inocente para ser morto em Campina Grande, como ela apontou, isso é esse aqui, mata. E tem isso agora, é. E tem isso agora, é esse aqui, mata. Conta essa história aí, Gabriel Barbosa. Como é que foi isso? A polícia civil cumpriu dois mandados de prisão contra duas pessoas acusadas de envolvimento na morte do Jadilson Lima Silva, de 35 anos, conhecido como Buio. Essa morte aconteceu, esse homicídio aconteceu em janeiro, mais precisamente no dia 25 de janeiro de 2024, este ano, no bairro do Pedregal, aqui em Campina Grande, sendo esse, inclusive, um dos primeiros homicídios registrados aqui na Rainha da Borborema. De acordo com a polícia, os mandados de prisão foram cumpridos contra uma mulher que teria apontado a vítima erroneamente contra um homem que já estava detido em um presídio aqui da cidade, e que é apontado como o mandante do crime. Os dois executores foram identificados, sendo um já preso anteriormente pela Delegacia de Homicídios aqui de Campina Grande, e outro continua foragido. Com isso, nós encerramos essa investigação acerca do homicídio do Jadilson, conhecido por Buio, ocorrido em janeiro desse ano. Já havíamos prendido em flagrante um dos executores diretos do crime, ainda no dia 27, ele foi alvejado no dia 25, faleceu no dia 26, no hospital de trauma, devido aos ferimentos, disparo de arma de fogo. O outro executor já foi identificado, está indiciado com o mandado de prisão preventiva expedido, mas se encontra foragido, já realizando várias incursões no bairro do Pedregal e também a adjacência, não conseguimos ainda localizá-lo. E conseguimos aí prender essa mulher que teria indicado erroneamente a pessoa de Buio, como também cumprimos o mandado de prisão preventiva dentro do presídio do suposto mandante. É um apenado, um presidiário que teria dado a ordem de execução do Jadilson. O delegado Buio morreu inocente, mas o que teria provocado essa ação, que independentemente do Buio, que acabou infelizmente sendo a vítima, alguém ia ser morta. Por quê? Qual é a motivação? É exato, ele tem o mesmo apelido, a mesma alcunha de outro rapaz, de outro homem, que teria executado o seu avô dias antes, no bairro de Santa Rosa, inclusive nós estivemos também nesse local de crime, foi onde se tratou de um latrocínio, ele assassinou o avô para subtrair uma televisão e também uma quantia de dinheiro. Devido a essa brutalidade desse latrocínio, esse presidiário teria determinado o homicídio do Buio. Acontece que infelizmente assassinaram a pessoa com o mesmo apelido desse que teria sido algo. Esse latrocínio, ele foi preso posteriormente pela delegacia de roubos e furtos, no estado de Pernambuco, que já se encontra também no presídio. Atenção, são 6h25, eu vou com o Andrade agora, Andrade está na linha, atenção Andrade, loteria.